Nós sabemos que estamos recebendo irradiações das explosões solares. Sabemos que isso vai se intensificar. Conforme os espíritos avisaram a respeito, até mesmo da aurora boreal, que ela seria vista em outras partes do planeta onde esse fenômeno nunca havia acontecido. A pressão que está vindo do sol é um campo energético que mexe para que o equilíbrio do planeta seja alcançado. Aqui não se fala de morte, aqui se fala de vida. Aqui se fala de renascimento, aqui se fala de reencarnação. Aqui se fala de mudanças para a melhoria e para a evolução da humanidade. Nós somos espíritos e é imprescindível que entendamos isso, que somos espíritos. Que a morte não existe, é apenas o desencarne. É o espírito apenas que desacopla ali do corpo e vai seguindo a sua jornada exatamente como ele o é. Exatamente com a mente que ele tem, ele vai continuar a sua jornada aprendendo. Os que mais aprenderam são os que mais se destacam, os que mais se valorizam, os que mais se desenvolvem, os que mais consciência têm. Os que mais se confortem são os que mais se consolam, A CIDADE NO BRASIL